Gravando Boa noite, meu nome é Edivaldo Carlos e hoje eu... Acorda pra cá Vamos lá Bora Você não sabe trabalhar com televisão? Ninguém sabe trabalhar com televisão? Não é TV, é internet Hã? É internet, meu irmão Me falaram que era televisão quando me contrataram É não Internet Internet Vamos tomar no meio do cu Vamos lá